Essa é uma oportunidade, eu também queria vir, irmãos, louvar o Senhor nesta noite, amém? Quem vai com violão desse abençoado, irmã, de ser forte? Eu queria fazer uso desse violão aí, irmão, você não importa não, viu? Ser forte, tá vendo? Vamos louvar Jesus, irmão, você pode, não, você pode nos ajudar, amém? Em nome de Jesus. Eu queria pedir você colocar sobre os seus pés, com gentileza. Enquanto isso, eu queria convidar aqui minha esposa, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha família, a minha companheira, aleluia, e nós vivemos com maior amor e carinho a ter meus irmãos aqui nesta noite. Atravéssamos a Márcia Ronda. Quem para lá longe tem que ir a Márcia Ronda aí hoje. Tá vendo? Então nós vamos lá lá longe, né? Então eu lembro daí que até meia-noite eu passo um microfone aqui dentro. A Márcia Ronda é a Márcia Ronda, que é a Márcia Ronda. A Márcia Ronda é a Márcia Ronda. A Márcia Ronda é a Márcia Ronda. Não vai ficando com essa moça Vamos, Senhor Deus de povo, Deus de povo Que não deixe ninguém trocar Segura, segura, pega o caminho Pegue, segura, segura No fim do cheiro Cadê o que eu vou? Não sabia, sei, sabia Não sabia, não sabia, não sabia Cadê o que eu vou? Seu senhor, senhor, senhor Ele se chamou Ele se chamou Eu nunca vi Ele se chamou 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 Eu nunca vi Ele se chamou Amém. 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 Amém.